Salve, salve aí rapaziada, aí ó Aqui que vai ser o Segundo Brasileirão das Pipas aí, mano Pode vir que espaço tem, mano Porque o bagulho é louco Aí tem uns malas ali soltando pipa ali, ó Manda um salve aí rapaziada E aí Rodrigo, manda um salve aí Pra você aparecer ali, ó, Vaguinho, Jason E aí caralho, meu filho aqui Olha o baitona do Jonathan lá, ó Soltou o barrelo, soltou o barrelo É nóis, mano Mentira Corta não, filho E o bagulho é louco Só quem corta dentro aqui é o Jason Ele cortou o Jason Ele cortou o Rabiola de novo Ah, estourou ali, né Puta, fudeu, Jason O cara te cortou, hein E aí pessoal, o espaço é da hora aí, mano Só não sei por onde vai entrar os busão aqui dentro Porque eu acho que não passa na guarita ali não, hein Tem três guarita aqui, mano Espaço é grande, velho Espaço é grande Show de bola Morra ali em cima, ali, ó Geralmente o vento sempre tá virado pra cá, mano É isso aí, ó É o mijão lá no fundo lá Igual o velho, cara Igual o velho? Igual o velho lá, Robertão Igual o velho Ó, o espaço aqui é grande demais Aqui vai caber gente pra porra, hein Agora os busão que fica lá fora O bagulho é louco Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui Então, tô mostrando as comunidades aqui Mas o pessoal é gente boa, pô O pessoal daqui é tudo gente boa Camarada, firmeza Aí, pessoal, ó O bagulho aqui é da hora, mano Tem espaço pra porra, ó Tem um morro ali, ó Tem um morro em cima lá Top Ó, tem ali onde a gente tá soltando Tem lá no fundão todinho Ó, tem as quadras ali Tem o campo Dá pra soltar do campo também, entendeu? Deixa eu ver aqui mais Vixe Tem o pessoal aí, ó Tem umas casas ali A maioria dos filhos vai cair tudo ali O pessoal vai ficar alegre pra caralho, mano É isso aí Uma fatiada aqui, ó Vê se eu consigo pegar aqui Hello, cagonete Boa, Vaguinho Tomou um relo bonito Achei pra correndo atrás E é isso aí, mano Espaço tem, véi Eu vim pelo Rodoanel, mano Foi rapidão, véi Nem tem como se perder, mano É que nem eu falei Isso vai ser foda pra estacionar o carro Não sei se vocês vão liberar Colocar o carro aqui dentro Não vai liberar não Colocar o carro aqui dentro, não, né? Não, cara Tem mais espaço lá em cima, ó Tem outra portaria Lá em cima, lá? É Vai passar a busão, ó? Claro que passa Ah, então tranquilo Vai ter entrada pra busão também Então fechou Espaço tem Vento vai ter pra porra Tá faltando o pessoal Pipa vai ter também Pipa vai ter pra caralho Os marrecos vão estar aqui mesmo Pô, eu fiquei sabendo que o chefão vai vir, viu? É isso aí O chefão vai vir Vai vir com a Tiger Fodeu Fodeu, fodeu Aí, você Eita porra Tomou nove relo pro Romário lá O Romário falou que vai vir também É isso aí, mano Pegar o Jayce tomando um relo aqui É só menino Você é com o menor menino Não dá pra ver porra nenhuma Minha cabeça aqui, caralho Agora o Rodrigo é aqui, hein? O maior marreco, olha Não sabe nem desbicar, olha O negócio dele é só largada Olha os caras zoando, passa verdinho na linha Vai ficar feliz pra caralho Vai, gente, caralho, gente Puta, você também é foda, hein, mano Vai tomar no fundo essa porra pra lá Vai tomar no fundo, mano O bagulho é do diabo esse bagulho aí Ixi, já foi um tequina rabiola, hein Agora, agora, agora que o vipa tá bom, olha Olha que largada, velho Vai, corta logo, aproveita que ele tá Vai, cara, vai tudo Eu não vou cortar porra nenhuma Eu não vou cortar, mano Vai uns 20 reais aí, embora Vai cortar nos dedos, sai correndo, sai correndo, cara Corre, corre, Jonathan Corre, caralho Corre, caralho Corre, caralho Sai correndo que deu um louco Você corta ele, não vai nem sentir isso ali Olha, mano, gente, essa foi demais, mano Não vai ficar bravo, não O chefão é de boa pra caralho Tô morrendo Tô morrendo Tomou Tomou, lá, cortou na mão Beleza, beleza Vou cortar o vídeo aqui, eu vou cair fora aí já É, mano, só pra mostrar aí É, mano, só pra mostrar aí Ô, você chegou, eu faço contato a maniagem aí, mano Eita porra Tchau 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 Tchau